Então, mas, senhores, parece que a sua ideia está a ficar com ticos de jardinismo. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, na sequência do que aconteceu no fim de semana passado, entretou uma caixa contra uma embrouca em André. Parece que o Sr. Deputado aprendeu com o Presidente do Governo Regional a usar os tribunais para perseguir a oposição e evitar o debate político. Pois bem, venham de lá as caixinhas, mas o Sr. Deputado vai ter que explicar aos madarenses em nome da transparência. Porquê é que sai do plenário sempre que a questão são os poucos? O que é que abandona o debate sempre que está em causa? Tomar uma posição sobre um grupo que tem um monopólio, que é feita direto e gravemente as famílias portuguesas, que inflaciona os produtos e que exigia do CDS, como neste momento segundo a maior força política, uma posição séria. E por isso a dúvida permanece. O Sr. Deputado vai ter que esclarecer se a final do CDS é ou não é financiar pelo grupo C.